E que ela estava com medo de eu dar barraca para as amigas Mas eu logo descansei, não tenhas medo meu bem, eu claro sou de cantigas Quando a festa começar, se tu for o meu bar, eu vou a todas E seja o estilo que vou, logo vais ver meu amor, eu vou a todas E o que eu deixei lá, pois é qualquer batida que houver, eu não sou de modas E mudar o arraial, sempre deixar ficar mal, eu vou a todas E o meu amor convidou-me para te escutar que naquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da Rua Maria E que ela estava com medo de eu dar barraca para as amigas Mas eu logo descansei, não tenhas medo meu bem, eu claro sou de cantigas Quando a festa começar, se tu for o meu bar, eu vou a todas E seja o estilo que vou, logo vais ver meu amor, eu vou a todas E o que eu deixei lá, pois é qualquer batida que houver, eu não sou de modas E mudar o arraial, sempre deixar ficar mal, eu vou a todas E o meu amor convidou-me para te escutar que naquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da Rua Maria E que ela estava com medo de eu dar barraca para as amigas Mas eu logo descansei, não tenhas medo meu bem, eu claro sou de cantigas Quando a festa começar, se tu for o meu bar, eu vou a todas E seja o estilo que vou, logo vais ver meu amor, eu vou a todas O que eu deixei lá, pois é qualquer batida que houver, eu não sou de modas Mas senhor, e mudar o arraial, sempre deixar ficar mal, eu vou a todas A malta que dança não tem frio